Terceira lição. Descontentamento. A figura que ilustra esta parte contém uma verdadeira lição. Do nascimento até a morte, o espírito está sempre desejando o que não possui. A criança, sentada no chão com os seus brinquedos, se vê outra criança com um brinquedo novo, procura imediatamente tomá-lo. As meninas acreditam que os trajes de suas mães lhes ficam muito bem, e procuram imitá-los. Os meninos já crescidos, quando veem um homem que é proprietário de ferrovias, bancos ou casas de negócio, dizem consigo mesmos. Que sortudo! Como poderei tomar dele tudo isso? F. W. Woolworth, o proprietário das Vivian de Tencent Stores, uma vez, do alto do Metropolitano Buing-Oding, em Nova Iorque, exclamou. Que maravilha! Construirei um mais alto. A grande realização da sua vida foi o Woolworth Buing-Oding. Esse edifício permanece como um símbolo atual da tendência do homem para suplantar o trabalho de outro. O pequeno jornaleiro, de boca aberta, contempla e inveja ao comerciante quando salta do automóvel na esquina e entra no escritório. Como eu seria feliz, diz o menino, se tivesse um automóvel. E o comerciante, sentado diante da sua secretária, no escritório, pensa na felicidade que teria se pudesse acrescentar mais um milhão de dólares à sua conta, corrente no banco, já tão grande. A grama é sempre mais gostosa do outro lado da cerca, diz o burrico, enquanto espicha o pescoço para ver se consegue alcançá-la. Põe assim um grupo de meninos no pomar de macieiras e todos eles abandonarão as deliciosas maçãs caídas no chão, procurando, de preferência, o fruto que está no galho mais alto da árvore. Sobem na macieira, enfrentando todo o perigo, quando poderiam comer maçãs melhores sem tanto trabalho. O homem casado admira mulheres bonitas e bem vestidas que passam nas ruas, e desejaria que sua esposa fosse tão bela. Talvez ela seja muito mais bonita, mas ele não lhe reconhece a beleza, porque o homem tem sempre tendência para penetrar na seara alheia. A felicidade está sempre nos rondando, está sempre à vista, mas fora do alcance. A vida nunca é completa, seja o que for que se possua ou possa possuir. Uma necessidade sempre traz outra. Por exemplo, uma senhora compra um belo chapéu. Precisa de um vestido para combinar. O vestido, por sua vez, exige sapatos novos e outros acessórios, somando tudo isso uma quantia que está muito além dos meios do marido. O homem suspira por um lar, uma pequena casa de campo, na orla de um bosque. Manda construí-la, mas ela não está completa. Precisa de um jardim, de um pomar e de uma alameda ensaibrada. Mas tudo isso exige ainda um automóvel com a respectiva garagem. Todos esses pequenos retoques foram acrescentados, mas não basta. A casa é pequena demais. É preciso uma maior, com mais quartos. O cupê Ford precisa ceder o lugar a um sedã Cadillac, a fim de que haja lugar bastante para levar amigos para jogar tênis ou fazer excursões pelo campo. E assim até o infinito. Por fim, o homem se desilude e começa a compreender que a felicidade e o contentamento não existem neste mundo. Começa, então, a buscar a palavra de passe que lhe abrirá a porta de um mundo desconhecido. Por certo, deve haver felicidade no outro lado da grande divisa. No seu desespero, o coração já fatigado se volta todo para a religião, em busca de esperança e coragem. Mas as dificuldades não acabaram. Estão apenas começando. Venha à nossa tenda e aceite o nosso credo, diz uma seita, irá direto para o céu depois da morte. O pobre homem hesita, olha e ouve. Então escuta o apelo de outro credo, cujo chefe afirma. Saia do outro campo, do contrário irá diretamente para o inferno. Eles não fazem mais do que espargir água benta na sua cabeça, ao passo que nós o guiamos em todo caminho, dando-lhe salvo conduto para a terra da promissão. No meio das afirmações e das contestações secretárias, o homem fica indeciso, sem saber qual das seitas oferece a passagem mais garantida, até que a esperança se desfaz. Eu mesmo, quando jovem, frequentei doutores e santos e ouvi grandes argumentos sobre isso e aquilo, mas esses argumentos sempre saiam pela mesma porta por onde eu entrara. Sempre buscando e nunca encontrando, assim poderia ser definida a luta do homem pela felicidade e pelo prazer. Ele experimenta todas as religiões, e por fim reúne-se a grande igreja que o mundo chama dos condenados. Sua mente se torna um eterno ponto de interrogação, procurando aqui, ali e acolá uma resposta para as perguntas. De onde viemos? Para onde iremos? A vida é uma eterna pergunta, que nunca tem resposta. O que mais desejamos está sempre na distância embrionária do futuro. Nosso poder de aquisição está sempre uma década ou mais atrás do nosso poder de desejar. E se conseguimos o que desejamos, já não o queremos mais. Feliz é a jovem que compreende essa grande verdade e conserva o homem que a ama sempre imaginando, sempre na defensiva, com medo de perdí-la. Nosso autor favorito é um herói, e um gênio até o dia em que o encontramos e descobrimos a triste verdade, que, afinal de contas, ele é apenas um homem. Quantas vezes devemos aprender esta lição? Os homens deixam de nos interessar quando descobrimos as suas limitações. O único pecado é a limitação. Logo que se descobrem as limitações de um homem, ele está aliquidado. Emerson Como são bonitas as montanhas à distância. Mas no momento em que nos aproximamos, vemos que tudo aquilo não passa de uma triste coleção de rochas, terra e arbustos. Beleza, felicidade e prazer são estados de espírito. Não podem ser desfrutados senão vistos de longe. O mais belo quadro de Rembrandt se torna uma série de borrões quando olhamos muito de perto. Se destruirmos os sonhos no coração de um homem, o teremos destruído também. O homem está perdido desde o momento em que deixou de acariciar a esperança de uma realização futura. O homem é feito de tal maneira que a felicidade mais duradoura é aquela que ele sente quando procura um objetivo ainda distante. O melhor da festa é esperar por ela, diz o adagio. O que temos a mão não nos satisfaz. A única satisfação duradoura é a que sente aquele que conserva bem-viva, no coração, a esperança de um futuro acontecimento. Quando a esperança morre, grava no coração humano a palavra fim. A maior inconsistência da vida é o fato de que a maioria das coisas em que acreditamos não é verdade. Rousseau Conveu é o autor da conferência mais popular que já se realizou em língua inglesa. Chamou a Minas de Diamantes. A ideia central dessa conferência é a afirmação de que ninguém precisa procurar muito distante as oportunidades, pois elas podem sempre ser encontradas perto de nós. Talvez. Mas quantos acreditarão nisso? A oportunidade pode ser encontrada em qualquer parte quando a procuramos realmente. Para a maioria dos homens, é melhor olhar do outro lado da cerca. Quão fútil é insistir com um indivíduo para que tente a sua sorte na sua pequena cidade natal, quando a sua natureza exige que ele procure uma oportunidade em outro lugar. Não se preocupe o leitor se do outro lado da cerca a relva parece mais verde. A natureza quis que assim fosse. É assim que ela nos atrai e nos dá forças para a luta pela vida. Os milagres modernos algumas pessoas duvidam da autenticidade da Bíblia, pois julgam que, se se podiam realizar milagres há mais de dois mil anos, antes do alvorecer da ciência, quando o mundo ainda estava mergulhado nas trevas da ignorância e da superstição, muito mais fácil seria realizá-los hoje. Li partes da Bíblia cuidadosamente, várias vezes, e estou firmemente convencido de que ela nada contém, sobre os milagres, que não tenha sido mais do que igualado, durante os últimos setenta anos, à luz da ciência. Além disso, os milagres de hoje são sujeitos à análise e à prova. Qualquer criança de inteligência mediana, que conte mais de doze anos, pode compreender os milagres modernos, e, por isso, trato aqui dessas modernas revelações pela fé.